Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Jurax World galera. Estamos com mais algumas coisas, algumas novidades aqui né mano. Liberamos mais algumas áreas aqui ó, deixa eu ver aqui ó. Opa, alguns itens disponíveis aqui, o que seria? Ah, já foi aqui, já foi acrescentado velho aqui ó. No caso é o Draco Rex. Draco Rex cara, seria uma mistura de dragão com Rex? Vamos dar uma olhada né, não custa a gente dar uma olhada, vamos ver aqui. Cadê, 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 eu acho que é aqui. Apesar que eu acho que ele não está liberado ainda. É, realmente ele não está liberado ainda, a gente colocou o pessoal para ir atrás deles né, o pessoal da escavação. Aqui ó, eles estão ainda, vocês podem ver o helicóptero não está ainda na área. Mas é o seguinte galera, estamos ganhando muito dinheiro. Agora basicamente o nosso parque está indo para frente. E agora a gente pode incubar aqui dinossauros sem preocupação nenhuma né. Os dinossauros que a gente tinha ainda continuam e vamos pegar mais alguns novos. Eu vou estar incubando aqui um trike. E vou estar esperando eles chegarem para a gente estar vendo esse Draco Rex. Que no caso seria, eu particularmente, uma mistura aí do, sei lá, do... Vamos ver, vamos esperar para mim não falar besteira né. Bom, vamos dar uma olhada no parque. Dá uma olhada do jeito que esse parque está velho. O parque está lotado de gente. Pessoal visitando. Pessoal comprando souvenir aqui ó, na loja. Comprando roupas e tal. Vamos ver como é que está lá. Agora chegou. Bom, Draco Rex. Eu preciso extrair esse DNA, com certeza. Vamos extrair esse DNA. Vamos. E agora? Vender vai dar 18 mil. Extrair. Acho que eu vou extrair galera. Vou extrair isso aqui. Não vou deixar sem não. Vamos extrair vai. Vamos extrair tudo. Quem sabe venha alguma coisa diferente, algum gene diferente. E aqui, são os locais que a gente descobriu das escavações. Existem muitos lugares para a gente estar, né, desbloqueando. Esse Draco Rex aqui, na hora que estiver disponível aqui, eu já vou estar vendo a ficha técnica dele. Que logo, logo já vai estar disponível. Vamos ver aqui. Olha lá, 27 segundos. E vamos ver se a gente já consegue liberar algumas melhorias aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Dá para a gente estar pesquisando aqui ó. Mudança de cor dos dinos, né. E depois, alguns outros genes aqui que está faltando, está liberando ó. Vocês podem ver que a gente vai liberando conforme a gente vai aumentando o centro de pesquisa. Tá. E aqui, eu acho que eu vou melhorar aqui também a nossa energia também. Já que a gente tem, né, ainda precisa. A gente precisa de pessoal pesquisa. Tá. Esses itens aqui que a gente vai melhorando, que são upgrades na nossa construção. O que que eles fazem? Vamos lá. Aqui no caso, só a melhoria de energia. Ó, dá uma olhada aqui para vocês verem. Unidade de manutenção reduz o custo de manutenção. Estação elétrica e melhorias em 20%. Quer dizer, cada coisa que você adicionar é como se fosse perks nas bases, né. Vamos dizer assim que, com português claro para vocês entenderem. São alguns elementos que você consegue adicionar para melhorar cada vez mais a sua base. Isso daí ajuda demais. Não vou dizer que é ruim. Ajuda muito. O que eu estou querendo liberar é o centro de pesquisa aqui, cara. O centro de pesquisa aqui, centro de extração, desculpa. É o que eu estou querendo liberar o mais rápido possível, tá. Vamos ver aqui se já temos o Dracorex aqui disponível. A incubação já foi para o saco, mano. Ó, o Dracorex. É necessário 50% de genoma para desbloquear este dinossauro. Então, automaticamente, a gente vai ter que fazer novas buscas, tá. Porque a gente só tem 37% do genoma. Precisamos de muito mais, tá. Então, vamos mandar o pessoal para ir atrás de mais Dracorex, cara. Porque, senão, a gente não vai conseguir. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem mais um lugar disponível aqui de Dracorex. Dracorex e Triceratops. Possa ser que, numa ida aqui, a gente consiga tanto o genoma do Dracorex quanto o genoma do Triceratops. Então, a gente vai dar um tiro no escuro, né. Mano, olha a condição do dinheiro que a gente está tendo. Então, eu estou pensando em ir na aumentada para o nosso parque para cá, tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Vamos aumentar, quer aproveitar? Ó. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Desculpa aí, galera. Minha voz está uma beleza. Aqui, ó. É um local onde as pessoas vêm para observar os dinossauros mais de perto. Sim. Eles dão uma olhada aqui, ó. Entendeu? Eles vêm. Pagam um valor, entram aqui e vêm dar uma visitada aqui, aonde conseguem aqui estar observando de mais de perto. Com essa redoma de vidro aqui, aonde temos uma proteção. Logicamente, mano, que se for de o dinossauro vir aqui destruir, não tem jeito, né. Construímos um hotel, né. Um hotel cinco estrelas aqui. Ele está operante, de boa, sossegado, tá. Ele, basicamente, está ajudando bastante a gente a atrair mais visitantes. Só que a gente precisa aumentar, mano. Precisamos aumentar. Eu estou pensando em fazer uma área aqui maior, né. Uma área maior. Só que é complicado, velho. A gente precisa saber como que vai mexer nessa área para a gente não ter dor de cabeça. Então, eu acho que eu vou mexer aqui, fazer uma área aqui e puxar uma rua daqui para cá. Eu acho que vai ser isso mesmo. Vamos lá. Vou fazer mais um cercado ou não? Ou eu aumento aqui, pessoal? Porque aqui eu não consigo. Eu consigo aumentar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui, pelo menos, a parte do... Agora tem que ser cerca elétrica, né. Caraca, velho. Caraca, velho. Não vai dar para mim construir aqui, cara. Tem alguma coisa obstruindo. Vou construindo, cara. Aqui, ó. No limite aqui, ó. Pronto. Aqui a gente já conseguiu construir uma área melhor, aqui, maior. Vamos demolir aqui. Pronto. A área aqui já está totalmente construída aqui, ó. A gente pode ficar tranquilo. Que agora não vamos ter dor de cabeça. Pelo menos eu acho, né, galera. Vamos dar uma geralzinha aqui nessa cerca. Aí, ó, galera, ó. Fiz a cerca. Dinossauros não vão ter acesso nenhum para cá, tá? Então, quer dizer, automaticamente aumentamos um pouquinho mais a área dos carnívoros. Peraí, deixa eu avaliar um negócio aqui, galera. Não, tá certo, tá certo. E aqui a área dos herbívoros, onde eu posso estar aumentando para cá. Não sei se é para cá ou para lá. A gente vai aumentando, cara. Vamos aumentando. Deixa eu ver se eles já voltaram com a escavação ainda. Já voltaram? Já voltaram, cara. Ai, ai. Conseguimos mais itens para vender. Esse daqui, no caso, vender também. Ah, triceratops, velho. Vamos extrair esse DNA aqui. Vamos extrair DNA também. Está faltando comida, né, em alguns lugares ali. Vocês podem ver lá em cima. Faltou comida, galera. É simples. Você vem aqui, ó. Deixa eu ver se está faltando comida. Aqui, ó. Faltou comida. Você vem aqui. Clica com o botão, o LB ou o RB, no caso. Equipe. Adicionar tarefa. E aumentar aqui o negócio aqui de comida. Dá para vir colocar aqui também. Será que eles estão vindo? Eles estão vindo. Estão vindo. Beleza. Agora é só esperar. Vamos mandar a escavação de novo, cara. Precisamos. Deixa eu ver aqui. Mapa da escavação. Vamos ver aqui. Tem um que já é o próprio, né, no caso. Draco Rex. Vamos precisar de pelo menos 60%, né? Para a gente estar incubando aquele ovo lá. Para a gente estar conseguindo um DNA. Para não ter dor de cabeça. Bom, eu vou estar aumentando o parque para cá. Mas não vai ser nesse episódio. Eu vou estar apenas administrando essa área aqui para vocês verem. Mano, eu consigo aumentar muito. Mas muito mais a área. Depois a gente vai... Dá para eu aumentar aqui. As iscas vivas. Os dinossauros. Alimentação. Boa, galera. Temos muito aqui o que fazer. Estou querendo aumentar para cá. Será que a gente consegue aumentar aqui os herbívoros? Não precisa ser seca. Eletrificada, cara. Vou colocar bem no rente aqui, galera. Daí pelo menos eu consigo. Porque aqui, ó. A área restrita de construção. Não consigo fazer mais para cá. Então eu consigo fazer aqui, ó. Lá no... Ele não deixa. Vamos construir aqui, cara. Depois a gente só demulha ali aquela parte que a gente não quer utilizar, tá ligado? Que dinheiro a gente está tendo agora. Então a gente pode investir mais no parque. Para que seja... Mano, eu estou aqui fazendo. E estou imaginando o qual grande que esse parque vai ficar, mano. Mano, você é louco. Olha quanto que dá para a gente fazer aqui, ó. Dá para mim dar a volta inteira aqui, mano. E é o que eu vou fazer, cara. Porque depois eu pego... O que eu faço? Depois eu vou... Só dividindo as áreas que eu quero e... Colocando os dinossauros, né. Onde eu quero que... Que fique. Só não posso deixar os carnívoros nessa área aqui onde é que eu estou fazendo. Porque aqui não está... Ah, mano. Mais um dinossauro morto, velho. Ah, saca a área de negócio pra fazer. Amor, a gente vai fazer aquele bolo e manda uma sacada atrás. Bom, eu posso estar fazendo isso daqui, ó. Estou trazendo aqui, ó. Que daqui é a área onde não vai ter... Opa. Fiz certo, ó, galera. Pronto. Aí agora aqui eu posso vir... E demolir tudo que eu preciso aqui, ó. Eu acho que eu não fiz cagada, não, né. Achei que eu tinha feito cagada, cara. Eu estou aumentando bem mais a área aqui deles. Opa. Agora eu fiz cagada. Deixa eu só ajeitar aqui, cara. Que eu fiz cagada, mano. Ó, o cois vem aqui. Deixa eu ligar aqui. E agora está certo, galera. Agora, basicamente, o parque está gigantesco. Pelo menos essa área aqui, né. Temos um dinossauro morto, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Onde está o dinossauro morto, cara? Tinha um dinossauro morto aqui? Vocês viram? Tinha um dinossauro morto, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente achou mais um dinossauro aqui, cara. Vamos mandar mais um pouco aqui de novo. Opa, tem aqui. Espera aí. Vamos ver se a gente achou. 37%, cara. Vou extrair só para desencargo de consciência, mas vamos mandar de novo. Vamos mandá-los de novo, porque a gente não vai conseguir do jeito que a gente quer aqui, cara. Esse dinossauro aqui, cara, é para você ficar aí. Não é, né, mano? Vamos incubar mais alguns ovos aqui. Vou incubar um trike. E vou incubar outro trike. Dois trike. Então, galera, é o seguinte. A gente está conseguindo bastante grana agora. Deixa eu ver aqui como é que está a comida. O principal é a reserva de comida. Vocês não deixar o negócio faltar, cara. Equipe da guarda florestal, adicionar tarefa. Vamos mandar eles... Deixa eu ver aqui. Confirmando tarefa. Vou abastecer. Vou colocar para eles abastecer tudo, galera. Fila de tarefa cheia. Fila de tarefa cheia. Quer dizer, não consegue fazer mais do que dois. Então, é esperar agora. Alcanço a avaliação de 2.3... No caso, 3.0 estrelas de dinossauro para a gente aumentar os nossos itens aí de segurança, velho. Isso daí a gente está conseguindo bem rápido. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui. A parte da energia. Seria bom? Bom, eu vou estar fazendo isso daqui. Vou estar melhorando a parte da energia elétrica para a gente ir lá dando um upgrade aqui. Não perder tanta energia aqui. Deixa eu ver como é que está aqui os dois aqui. Vocês estão nervosos, cara? Como é que é aí? Esses dinossauros não morrem nem a pau, hein, cara? Em compensação, esses aqui... Morrem doidado, velho. Lá os dois, aí sim. Vamos liberar. Vamos liberar o outro aqui também. Já conseguimos aqui. Ah, sim! Aí sim. Não. Não. Vamos extrair DNA, cara. Precisamos de mais DNA. Vamos atrás de mais. Cara, até a gente conseguir um... Um item bom, cara. Ixi, estropelou, mano. Bom, agora vocês podem ver aí. O dinossauro aí está babando aí, mano. Deixa eu ver como é que está a comida aqui também. Vamos aumentar aqui a comida aqui. Equipe. Eu esqueci de adicionar essa tarefa aqui, cara. Bom, agora eles vão... Ah, mano, mas é um dinossauro morto, velho. Aonde? Aonde tem dinossauro morto, cara? Ah, mano, só porque eu falei... Ele morreu, cara. Ah, doido. Não brinca não, mano. Mais um dinossauro morto aqui. Vamos incubar mais alguns deles aqui. Mano, dinheiro é mato agora. Vamos ver se a gente consegue modificar um deles. Novo genoma viável. Ah, mano, conseguimos o genoma viável. Ok. Aí sim, mano. Conseguimos. Vamos agora... Está dando a melhorar. Taxa de sucesso. Vamos ver aqui se a gente consegue aumentar a taxa de sucesso 1.2. 2.0. Comprar, não. Não preciso dessa aqui. A gente precisa... Olha o lucro por minuto nosso está aumentando. Aumentando assim, entre aspas, né? Era para a gente ter melhorado mais um pouco. Olha, esse daqui. Ele parece um parasauro agora. E esse aqui parece. O Draco Rex foi um tipo de... De... Paxelofa... Nossa. Paxe... Falossaurídeo. Que viveu na América do Norte. Seu nome significa dragão-rei. Fazendo referência à coroa de espinhos sobre o crânio. Que lembra ao de um dragão. A única espécie conhecida desse gênero é o Draco Rex. Cujo nome homenageia livros de Harry Potter. Ó. Harry Potter de JK. Não sei das quantas lá. Bom. Aqui tem algumas coisas descobertas de quando ele foi descoberto e tal. Mano, esse daqui é muito interessante, velho. Temos alguns gêneros compatíveis. Eu vou tirar tudo aqui agora. Deixa eu ir lá. Agora, vamos modificar. Vamos ver se a gente consegue modificar ele. E aumentar aí. Ah, não dá. Bom. Não dá pra eu aumentar muita coisa, mas vamos incubar dois desses aqui. Pronto. A gente incubando dois dele, a gente já consegue dar uma melhorada aqui no nosso sistema. E a comida aqui tá ficando pouca, né mano? Vamos aumentar um pouquinho aqui mais. E agora é só colocar comida pra tudo quanto é lugar aqui, cara. Boa. Já fiz... Ah, já temos uma pesquisa concluída. Vamos dar uma olhada lá no que a gente fez. Cara, o parque tá crescendo muito, mas muito rápido mesmo. A gente tá tendo um lucro sensacional. A pesquisa que a gente terminou foi a da energia. Agora a gente precisa tá desbloqueando mais. E agora então vamos aqui na área do posto de guardas. Vamos melhorar aqui pra eles estarem tendo um sistema aí avançado aí de mira, né? Pra ajudar na hora de meter os dardos pra tudo quanto é lugar, mano. Eu acho que eu perdi o outro dinossauro. Eu encubei um desse aqui, não encubei? Beberei mais um aqui. Ele é pequeno, né, galera? Baixinho, né? Ele é bem baixinho, velho. É. Olha lá, e o cara dá uma zoeirinha ainda, mano. Vamos ver aqui se a gente já incuba um desse violento aqui, cara. 605, tá aumentando o valor da incubação dele, cara. Quem sabe aí aumenta aí a incubação de outros dinos também. A gente consegue achar mais dinos, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou atrás de... Deixa eu ver aqui. Vamos atrás aqui mais de alguns genes dos carnívoros, né? Isso aí é só pra gente encher linguiça mesmo. Porque na grande realidade agora, galera, é só manter o parque e aumentando, fazendo os contratos, principalmente os contratos. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos com algum contrato aqui. Já ativo o sucesso, traço o risco. Mas são riscos para os quais estamos muito bem preparados. Leia este contrato. Melhor avaliação do dinossauro por 3.0. Isso aí a gente logo, logo faz. E aumentar o negócio da UCE, no caso. Aí aumentar para 2.0 o negócio de mira deles. Então, mano, dá uma olhada aí para vocês verem. O dinossauro aqui tem muito local aqui para eles estarem andando. Não está um local tão fechado para eles. Eles vão conseguir estar dando um rolezinho. Deixa eu só ver aqui pela estatística do mapa, ó. Vocês podem ver, ó, local da área dos herbívoros, tem muito local aqui, ó. Tem muito local. Doença encontrada. Vamos cuidar dessa doença pessoalmente, galera? Vamos ver. Equipe. Pilotar veículo. Mano, olha o parque, o jeito que está lotado. Quando a gente começou, né, a nossa série, o parque estava bem vazio, né, mano? Eita, aqui bate. Aqui bate. Vamos lá. Como tem uma queda, galera? Vai aqui, ó. Aê. Caraca, velho. Está vendo o que que ela falou? Eu não ouvi. Não ouvi muito bem que a mina falou, mas tudo bem, né, mano? O helicóptero está chegando. Vamos ver se ele conseguiu alguma extração. Vamos ver se já temos alguns... Ah, mano. Falha, velho. Quando dá falha, você está ligado, né, mano? É só dinheiro que vai embora. Vamos atacar mais dois dele. Mais dois carnívoros. E a tempestade está vindo que está vindo babando, cara. E eu acho que eu vou... Nossa, mano. Com chuva, o pessoal andando de boa. Quer ver? Dá uma olhada. Ah, não. Estão correndo, cara. Estamos olhando o pessoal. Dá uma olhada no efeito de água no corpo do pessoal, mano. E o pessoal ainda coloca a mãozinha para o alto. E aí, está chovendo, caramba. Que merda. Que merda, pô. Está chovendo, pô. E o dinossauro aqui morreu, cara. Eu quero saber qual comida. Vamos ver como é que está. Vamos ver aqui, equipes. Não, vamos lá aqui. Espera aí, helicóptero. Adicionar tarefa. É, mano. Preciso colocar alimento, velho. Aí, ó. Equipe. Vamos lá. Pronto. Já está tudo no esquema. Eles já vão começar a adicionar o rango lá para... Amando o outro, cara, que deu pau, velho. É assim mesmo? Vai começar a gastar dinheiro já à toa, mano. Bom, galera. É o seguinte. O parque, vocês viram aí que o parque está gigantesco. Temos um hotel. Temos lanchonete. Temos de tudo. Então, basta você dar um like aí para a gente. Tá? Tudo que você precisar, você vem aqui no centro de pesquisas. Dá uma olhadinha aqui. Que vocês vão achar coisas interessantes. Aqui é um novo fóssil aqui. Deixa eu extrair isso aqui. Que isso aqui está topzera, mano. Vamos extrair aqui. Depois a gente vê o que a gente consegue. Bom. A gente está basicamente aqui nessa área aqui. Depois eu vou estar aumentando. Colocando mais áreas de lazer. Aumentando um pouquinho mais a área dos carnívoros. Que eu acho que é o que eles estão precisando. Um pouco mais de espaço, de repente. Para não morrer tanto, né? Como aconteceu aqui com os herbívoros, né? Os herbívoros aqui, basicamente, eles estão sobrevivendo tranquilamente. Então, a gente precisa aumentar um pouquinho mais aquela área lá. Vamos ver se já liberou aqui. Ainda não. Mas na hora que liberar, eu já vou estar colocando ele lá dentro também do cercado dele. E vamos ver o que acontece. A nossa renda está como aqui, cara? Nosso lucro está dando 175 por minuto. 175 mil. Isso daí é um lucro bem alto para quem está começando, basicamente. Vamos ver se temos mais um novo contrato. Não dá. Então, a gente precisa fazer os nossos contratos para estar melhorando o nosso protocolo de segurança. entretenimento e ciência, né? Adquirir 50% do genoma do Tricerapis. Isso aqui eu acho que eu já fiz, cara. Ah, isso é. 50% do genoma do Tricerapis. Incube e liberem 50%. Isso aí vai ser fácil, cara. Porque eu já tenho aqui um de 74%. Já vamos incubar ele aqui para a gente já conseguir uma graninha extra. Conseguir um milhãozinho aí brincando. Então, tamo junto. É nóis, o Alimento Arcade.